Olá, amigos, muito bom dia a todos. Estamos começando mais uma edição do AgroLink News, o seu podcast diário do agronegócio. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e nesta quarta-feira, hoje dia 16 de fevereiro de 2022, a gente vai falar sobre a nova projeção do VBP brasileiro que deve superar, atenção, a marca de um trilhão de reais. Vamos ainda falar sobre a primeira edição da Voz do Mercado, o novo talk show do portal AgroLink. Vamos, é claro, também trazer a previsão do tempo, atualizar os indicadores agrícolas e também destacar as principais manchetes do portal AgroLink. Acessando nesta quarta-feira o nosso portal, você vai saber que a produção de soja deve superar 125 milhões de toneladas. A projeção apresentou queda após constatação dos prejuízos causados pela estiagem no país. E o índice de poder de compra de fertilizantes também está melhorando no último mês de janeiro. O preço médio apresentou queda, liderado principalmente pelos nitrogenados. O seguro rural também pagou mais de 5 bilhões de reais no ano passado. O valor pago pelas companhias seguradoras representa um crescimento nominal de mais de 100%. E as estimativas no trigo indicam um novo recorde para a produção do cereal de inverno. Altos preços do trigo no mercado brasileiro tendem a manter elevadas a área e também a produção nacional do cereal. Estas são as principais manchetes desta quarta-feira do nosso portal AgroLink. Nós abrimos o programa falando sobre a expectativa da produção brasileira de grãos. Com os resultados de janeiro, o VBP é projetado para mais de 1 trilhão de reais. A repórter Aline Meladete acompanhou esta movimentação de mercado e nos traz um resumo aqui no nosso AgroLink News. Muito bom dia, Aline. Bom dia, Rivas. O valor bruto da produção agropecuária, o VBP de 2022, já é 4,3% superior ao ano passado, com base nas informações de janeiro. O VBP já alcançou 1 trilhão e 200 bilhões de reais. As lavouras brasileiras apresentaram um crescimento superior a 10%, enquanto a pecuária teve retração superior a 8%. Como as lavouras contribuem para 78% do VBP, a queda na pecuária não foi tão sentida. Para o restante do ano, as expectativas de produção são positivas. Algodão, café, amendoim, cana-de-açúcar, laranja e milho são algumas das culturas das quais se esperam resultados positivos. Os dados completos estão disponíveis no portal AgroLink. Obrigado pelas informações e as perspectivas, caminhos e também alternativas do agro foram debatidas durante o primeiro episódio do talk show A Voz do Mercado, programa do portal AgroLink, que nasceu com o propósito de informar, debater e também encurtar o caminho dos processos de produção e de financiamento para quem vive no campo. Nesta terça-feira foi ao ar o primeiro programa com dois super convidados, Otávio Damasio, diretor da Diretoria de Regulação do Banco Central do Brasil, e André Perfeito, economista-chefe da Research Necton Investimentos. Durante o encontro, que foi mediado por Ivan Vedenik e Suelen Farias, foram debatidas as principais tendências da economia mundial e seus impactos no agro. Agora, nós vamos pensar, ou melhor, destacar os principais pontos que foram mencionados pelos painelistas. Otávio Damasio destacou a força e a pujança do setor para a economia nacional. Acho que para entender um pouco da economia brasileira atual, a gente tem que olhar também o que está acontecendo no resto do mundo. E aí eu destaco três fatores que são importantes, começando por um tema que está bem na ordem do dia, que é essa geopolítica internacional, Rússia e Ucrânia, e já emendando com a questão de commodities. Então, Rússia e Ucrânia são importantes players de commodities mundial. Um eventual conflito, ou mesmo a iminência de um eventual conflito, tem um impacto nos preços dos commodities energéticos, metálicos e agrícolas. Olhando muito para o agronegócio, tem a questão do milho, do trigo, mas também de minerais e produção de fertilizantes. Então, esse é um ponto que precisa estar no radar do agronegócio. E hoje, acho que os sinais foram até mais animadores em termos dessa questão geopolítica. Segundo ponto, que está no radar já há bastante tempo e, de certa forma, o diagnóstico foi mudando um pouco ao longo da pandemia, os próprios gargalos nas cadeias produtivas. Então, hoje já tem um entendimento um pouco mais consolidado, que de fato está havendo uma forte demanda também no mundo e isso impactou, de certa forma, a própria questão dos preços. Já André Perfeito reforçou a importância do Brasil na produção de alimentos e grãos. Bem, Sueli, acho que a gente observou ao longo do ano passado algo que eu chamei e até acabou se confirmando, na verdade, que era um crescimento em uma espécie de raiz quadrada. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, havia componentes da demanda que se mostravam fracas e, em cima disso, ainda veio a Ômicron, o que acabou segurando bastante atividade no meado, no segundo semestre de 2021 e tem alguns efeitos que a gente tem que observar ainda com alguma calma. Bem, para o final de 2021 já há sinais de algum avanço. A gente está vendo alguns setores, como os serviços, por exemplo, indo muito bem. A gente tem ainda os dados do PIB de 2021 ainda não foram fechados. A gente tem algumas próxias, são as pesquisas mensais do IBGE, mas dão conta disso. A gente já tem aí uma certa recuperação. O problema é que a Ômicron pegou a gente no primeiro TRI de 2022, mas fortemente foi isso. Apesar da Ômicron ter sido, está se demonstrando uma variante da Covid bastante virulenta, graças a Deus, e também a vacinação, a gente está vendo uma taxa de mortalidade mais baixa. Isso daí está se traduzindo num nível de abertura, se não abertura, mas pelo menos não fechamento da economia, bastante razoável. A gente deve continuar avançando, a gente deve ter um PIB esse ano, eu não imagino uma atividade muito robusta, em torno de 0,3% de crescimento, que dá conta desse nível de atividade ainda modesto em alguns setores, particularmente a indústria, o consumo das famílias bastante diminuído, para dizer o mínimo, nos próximos meses ainda deve ter esse sinal. Mas quando a gente pega nos outros países, Estados Unidos ou mesmo Europa, eles estavam ali também enfrentando seus problemas. Estes alguns dos principais pontos da Voz do Mercado, o episódio pode ser conferido na íntegra no nosso portal ou também no nosso canal do AgroLink no YouTube. A Voz do Mercado tem o apoio da Associação Brasileira do Agronegócio, a BAG, da Associação Brasileira das Indústrias de Tecnologia e Nutrição Vegetal, a Absolo, e da Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários, a Andave. Agora, vamos saber como fica o tempo. Manhã de quarta-feira, vamos até o portal AgroLink barra AgroTempo. A previsão com ele, Gabriel Luan Rodrigues. Muito bom dia! Olá, Lucas! Muito bom dia! Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Vamos lá, nesta quarta-feira nós temos um aumento nas instabilidades. E esse aumento vai ocorrer em áreas que estão sendo muito afetadas pelas chuvas excessivas. Inclusive, Lucas, nós temos condições elevadas para a queda de granizo. Bom, a área que pode ser afetada por essas instabilidades mais intensas fica no leste de Minas Gerais e Espírito Santo. Na média das projeções, temos volumes que superam a marca dos 80 milímetros pontualmente. Também chove na metade sul de Minas Gerais, norte de São Paulo e sul do Rio de Janeiro. Apesar das condições para a queda de granizo nessas regiões, as tempestades vão ocorrer de forma isolada e pontual. Este corredor de instabilidades vai mexer no tempo sobre a metade norte do centro-oeste. No entorno do Distrito Federal e leste do Mato Grosso, podemos ter chuvas superando a marca dos 40 milímetros no decorrer do dia. Sobre o Mato Piba, também teremos um dia mais chuvoso. Inclusive, as instabilidades serão mais generalizadas. O destaque fica para a metade norte do Pará, onde há um aumento das chuvas e podemos ter registros acima dos 70 milímetros em algumas localidades. Bom, no centro-sul, apesar da grande irregularidade, também podemos ter chuvas. Elas poderão ocorrer sobre o Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. E destaco a possibilidade de temporais rápidos sobre o Paraná. Eles não geram volumes expressivos no final do dia, mas podem ocorrer de forma intensa em curtos períodos de tempo. Agora, Lucas, sobre o Rio Grande do Sul, a condição do tempo poderá causar uma piora na situação hídrica do estado. Nós temos previsão para temperaturas próximas dos 38 graus e índices de umidade relativa do ar, que poderão ficar abaixo dos 20% nos horários mais críticos. E este cenário favorece uma grande perda de água das plantas e do solo para o ambiente, sendo que temos poucos registros de chuvas nessas últimas semanas. Além disso, muitas lavouras estão em fase reprodutiva e o estresse hídrico pode interromper este processo. Fico por aqui. E para quem quiser mais informações e notícias do Agro e Clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo, Lucas, e desejo a todos uma excelente quarta. Muito obrigado. Pelas informações, agora vamos falar sobre a abertura oficial da colheita do arroz. Começa nesta quarta-feira, em Capão do Leão, no estado do Rio Grande do Sul, a 32ª abertura oficial da colheita do arroz, que acontece na Estação Experimental Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado. O tema deste ano será a produção de alimentos no pós-pandemia, novos patamares, novos desafios. Com programação presencial e virtual, o evento vai apresentar 40 vitrines tecnológicas, como explica o diretor jurídico e executivo da Federação das Associações de Arrozeiros do Estado, Anderson Beloli. A 32ª abertura oficial da colheita do arroz e grãos em Terras Baixas ocorre no município de Capão do Leão, entre os dias 16, 17 e 18, e ela possui como tema principal a produção de alimentos no pós-pandemia, novos patamares, novos desafios. O objetivo é levar informações para o produtor, no sentido de potencializar a sua lucratividade, a sua sustentabilidade, nesse mundo que acabou surgindo após esse grande evento triste, que acabou afetando a história da humanidade mais recente, em que por dois anos nós passamos a enfrentar situações completamente inimagináveis há bem pouco tempo. Então a programação foi pensada levando em consideração o contexto geopolítico mundial, custo de produção, mercado internacional, dólar, questões ambientais, questões tecnológicas, custo de produção, e tudo aquilo que envolve não só o dentro da porteira, como a gente costuma dizer, mas também, pretenciosamente, não só o pré-porteira, mas também, sobretudo, esse mundo pós-porteira que tanto se interrelaciona, tanto se retroalimenta. É importante destacar também que as vitrinhas tecnológicas da abertura oficial da colheita do arroz chegaram num nível de excelência espetacular, com todas as grandes empresas do setor, colocando aquilo que há de mais avançado no que diz respeito ao tratamento de culturas como soja, arroz, milho, entre outras. É importante destacar também que a totalidade das grandes empresas do setor estão lá expondo mais de 100 expositores, investindo em estandes realmente aptos a receber o produtor com toda segurança e conforto, o que demonstra o respeito dessas grandes empresas ao produtor rural gaúcho. Então, nós estamos muito felizes com esse momento, com a expectativa de grande público, apesar de todas as dificuldades que nós ainda enfrentamos com o Covid. E nós temos a mais absoluta certeza que a missão da Federa Arroz será mais uma vez cumprida, que é levar informação de qualidade ao produtor. E hoje, o produtor gaúcho, o produtor de arroz, o produtor da região sul do nosso estado, pode se orgulhar porque tem o maior evento da América Latina, não tenho dúvida disso, no que diz respeito às aberturas de colheita e à hores de cultura. Então, convido a todos a prestigiar esse grande encontro de trabalho que estará ocorrendo nesses dias em Capão do Leão. Está aí, portanto, o diretor jurídico e executivo da Federa Arroz, Anderson Beloli, destacando os trabalhos, os preparativos para a abertura oficial da colheita do arroz, que inicia nesta quarta-feira. E ainda falando sobre o arroz, vamos aos indicadores agrícolas, saca de 50 quilos. Abre a quarta-feira, sendo negociada R$ 80,00 em Boa Vista, em Roraima, R$ 73,29, é o indicador do arroz em Paranavaí, no Paraná, em Pelotas, Rio Grande do Sul, R$ 69,70, em Turvo, Santa Catarina, R$ 68,90, este é o indicador do arroz. Com estas atualizações, nós vamos ficando por aqui. Uma ótima quarta-feira a todos e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri